Galera, bônus aqui pra vocês, vamos pular um cara de bike aqui Opa aqui, cuidado Opa aqui, vai Eu tô triste, você imagina ele Vai, vai Se fosse um aro, o vinte pegava, hein Se fosse um aro, o vinte pegava, hein Se fosse um aro, o vinte pegava, hein Encontre a barriga, caiu Encontre a barriga, pelo amor de Deus Vai Cadê as palmas, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu sei que ele sai caminhonho Eu sei que ele sai caminhonho Eu falei que aro vinte não dava Vai 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 Boa Pra poucos, tchau pra vocês